E dois caminhões bitrem se chocaram e o motorista morreu. O acidente aconteceu na rodovia Tales de Lorena Peixoto Júnior, próximas obras de construção do pedágio entre São Carlos e Ribeirão Preto. O veículo de Abel, parecido de Lima, atingiu a frente do outro caminhão. Ele ficou preso nas ferragens e morreu no local. O corpo da vítima foi levado à Figueira, no Paraná, onde foi sepultado hoje.